Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, sexta-feira, 15 de agosto. Essa é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. A Comissão de Assuntos Econômicos deve votar neste segundo semestre o projeto de lei que isenta do imposto de importação os instrumentos musicais comprados no exterior por músicos profissionais. A proposta tramita há 10 anos no Senado e pode finalmente sair do papel. Uma lei afinada com a produção musical no Brasil é o que propõe um projeto que isenta músicos profissionais do pagamento do imposto de importação na compra de instrumentos no exterior. Importando, pagando os tributos todos que o Brasil cobra, ficaria caríssimo. Então, na verdade, essa isenção é o que vai estimular. Rodrigo Bezerra tira o sustento das notas musicais e já deu aulas na Escola de Música de Brasília. Ele gostou da ideia. Um instrumento dessa qualidade aqui, que é um instrumento feito na Coreia, custa quase três vezes o preço do que ele custa lá fora, aqui no Brasil. E o músico lá fora ganha mais que aqui, então é realmente injusto o que acontece com a gente aqui. Então, eu acho excelente. O projeto de lei número 56, de 2004, isenta orquestras e músicos profissionais do imposto de importação na aquisição de instrumentos fora do país. O benefício se estende à compra de partes e de acessórios musicais. Para ter direito à isenção, o interessado deve comprovar a atividade profissional apresentando a carteira de músico. Além disso, o instrumento ou acessório não pode ter similar fabricado no Brasil. É aí que o projeto desafina. Desde 1989, Kesser Lima faz a pós-produção, os acertos finais em discos de artistas famosos, como Zezé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone e Zeca Pagodinho. Há dez anos, ele é o preferido de Ivete Sangalo. Músico experiente, Kesser considera a inclusão do termo similar um entrave ao sucesso da proposta. Não simplesmente é um instrumento importado, mas ele é o quê? É um sintetizador? Tem um sintetizador no Brasil? Não. Não esmiuçou para entender o que é essa diferença que faz o músico querer comprar um instrumento importado. Não é só pelo fato de ele ser fabricado em outro país, é porque ele tem recursos sonoros e de expressão que, infelizmente, o dito similar nacional não tem. Outra nota, fora do tom, é a questão da assistência técnica. Bernardo Brito é luthier e representante técnico no Brasil das maiores fabricantes de instrumentos do mundo. Ele prevê problemas na manutenção do que for comprado fora do país. Uma pessoa que compra um instrumento lá fora, o instrumento sofre alguma avaria durante a viagem, ou já comprou um instrumento avariado e ele não tem como consertar através da garantia que lhe foi dada lá na origem. Então, aqui, ele realmente vai ter essa dificuldade, vai ter que nos procurar e vai ter que pagar pelo serviço. Líder da banda Pleb Hood, de grande sucesso nos anos 80, Felipe Seabra vê outro descompasso no projeto. O texto prevê que os músicos só podem fazer uma compra no exterior a cada 36 meses. Durante esse prazo, o instrumento não pode ser revendido. Se isso acontecer, o artista precisa recolher o imposto que não foi pago com valores atualizados. Quem compra uma casa através da Minha Casa Minha Vida não pode revender durante 10 anos. Mas aí é um pouquinho mais fácil você fiscalizar. Mas em um instrumento particular, sabe, colocando na internet para vender, eu não sei como... Eu acho que é impossível fiscalizar isso. Curiosamente, quem poderia sair mais prejudicado gostou da melodia do projeto. Desde 1983, Marcos Araújo tem uma loja de instrumentos musicais de nível profissional. Ele não acredita que a proposta poderá prejudicar o faturamento. As lojas de instrumentos musicais, elas dependem muito mais do músico amador, do amador exigente, do iniciante, do que do músico profissional. A porcentagem de músicos profissionais que entram dentro de uma loja de instrumentos musicais e compram um instrumento de alto nível é muito baixa. Então, assim, não acredito nisso, não. Não vai atrapalhar, não. O músico, no Brasil, ele sofre, né? Assim, o instrumento de boa qualidade, o valor é alto, os ganhos são poucos, os instrumentos são caros. Então, assim, isso vai ajudar muito. A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado reuniu-se 27 vezes no primeiro semestre. Foram 13 sessões deliberativas e 14 audiências públicas. Nas audiências, a comissão ouviu os ministros da Educação, da Cultura e do Esporte, e ainda um professor da Agência Espacial Americana, a NASA, e o sociólogo e escritor italiano, Domenico de Masi, entre outros. No primeiro semestre deste ano, os senadores aprovaram 78 matérias. Foram 26 projetos de lei do Senado, 20 projetos de lei da Câmara e mais projetos de resolução e requerimentos. Escolas no campo, em aldeias indígenas e em comunidades remanescentes de quilombo só poderão ser fechadas se a comunidade concordar. O projeto de lei que tratava do assunto foi aprovado na Comissão de Educação, sancionado e se tornou lei. O que não dá mais para permitir é que o fechamento de uma escola seja uma decisão unilateral, apenas do órgão gestor, que é da Secretaria de Educação. É preciso que a comunidade escolar participe dessa discussão e opine também. Garantir mais recursos para a saúde infantil e educação básica também fez parte da pauta. Um projeto aprovado em março determinou que os bônus de assinatura de contratos para exploração da camada pré-sal sejam totalmente destinados a essas áreas. No leilão do campo de Libra, o valor foi de 15 bilhões de reais. Ainda que esses bônus constituam fontes episódicas e não continuadas com os royalties, trata-se de recursos que poderiam dar grande contribuição a essa área tão necessitadas de incrementos a melhorias. A Comissão de Educação aprovou ainda a residência pedagógica para professores do ensino básico. Após o curso superior, os profissionais deverão se capacitar para o magistério, cursando mais 1.600 horas. A residência será remunerada. O projeto foi enviado à Câmara dos Deputados. Nós estávamos lá muito, muito preocupados com os profissionais que se formavam em pedagogia e sem o menor treinamento já iam para uma sala de aula. Eles encontravam muitas dificuldades, até porque as adversidades no campo são muito maiores do que quando você é um aprendiz. A Comissão aprovou também o projeto que cria o Serviço Civil Obrigatório para Profissionais da Saúde. A proposta atinge profissionais formados em instituições públicas ou beneficiados por bolsas de estudo. A pessoa que recebe da sociedade uma formação boa em matéria de saúde, que é hoje uma reclamação constante das pessoas, ela deverá fazer, retribuir sob forma de um serviço que será remunerado e que poderá atender pessoas que de outra forma não teriam acesso ao atendimento à saúde. Foi sancionado pela presidente Dilma e já elei o Estatuto Geral das Guardas Municipais. O texto tramitou no Congresso Nacional por mais de 10 anos. Este é o tema da nossa entrevista desta sexta-feira. O Estatuto regulamenta dispositivo da Constituição que prevê a criação das guardas municipais para proteção de bens, serviços e instalações patrimoniais. A categoria agora será estruturada em carreira única com progressão funcional. Eles devem utilizar uniformes e equipamentos padronizados e passam a ter o direito ao porte de arma. Eu converso agora com o especialista em segurança pública, Antônio Flávio Testa. Vamos começar por essa questão mais polêmica que é a questão do porte de armas. O que o senhor acha de mais uma força policial armada? O senhor acha que é necessário? Eu acho que é necessário. Se nós analisarmos a realidade municipal brasileira, em muitas regiões, tem novas formas de organizações criminosas que chegam para produzir assaltos e fazer muitas violências e a maioria dos municípios não tem policiamento nem condições de enfrentar essa ação criminosa que chega com armamento pesado. É claro que é preciso ter um código de conduta muito bem organizado, uma fiscalização rigorosa sobre o poder policial municipal para que ele possa funcionar. Mas nesse caso específico é realmente necessário. Em questão da capacitação, porque são mais profissionais de segurança pública, mas a gente vê que a Polícia Militar e a Civil tem um treinamento muito rigoroso para poderem andar armados. Sem dúvida alguma. A lei prevê isso. Prevê, inclusive, que o próprio Estado deverá oferecer treinamento, capacitação, para que haja a devida profissionalização do serviço de policiamento municipal. Agora, nós sabemos a dificuldade que existe de você implementar um projeto desse porte em todo o país. Um outro também ponto polêmico que gerou conflito nessa proposta foi a questão dos conflitos de competência. Atualmente, já existe um conflito entre a Polícia Militar e a Civil. Como que fica com mais uma Polícia Armada? É necessário que haja um policiamento municipal e que vincule-se à ideia do policiamento comunitário. A Polícia Militar tem uma estrutura muito poderosa, mas ela não consegue atender a todas as demandas dos municípios, até porque ela está subordinada ao poder do governo do Estado. E há um conflito muito grande em alocação de policiais em determinados municípios, que a gente pode olhar para ficar bem ilustrado isso, o problema do entorno do Distrito Federal. Há um completo abandono de mais de uma dezena de municípios e sobrecarga o Distrito Federal e a capital do Estado de Goiás. Tudo isso aí leva ao crescimento da violência, àquela sensação de insegurança que a municipalidade sente. Portanto, não vejo, nesse aspecto, conflito de competência. Haverá, sim, dificuldades gerenciais do prefeito, governador, Ministério da Justiça, de fazer um plano nacional de segurança pública que contemple as atribuições de cada uma dessas forças policiais, que não deveriam ser conflitantes, mas sim convergentes. A lei prevê um convívio harmonioso. Mas nós sabemos que em tudo o que envolve interesses materiais, interesses econômicos e também interesses políticos, um conflito vai aparecer. isso exigirá do Estado, nos três níveis, município, Estado e União, uma força gerencial capaz de implementar um plano efetivo que produza a paz social. A polícia militar reclama, na verdade, de todos, que falta regulamentação para todas as polícias. E a regulamentação das guardas vai deixar eles ainda, à mercê, esperando uma lei para regulamentá-los. Não tenho a menor dúvida. O problema da segurança pública no Brasil é que ele ainda não se tornou ainda uma prioridade no nível estratégico. Existem dezenas de projetos propondo as mais variadas mudanças, mas não se trabalha numa regulamentação específica definindo atribuições, obrigações, forma de fiscalização e controle e nem alocação de recursos que contemple todo o país, que são mais de 5.560 municípios. Só para você ter uma ideia, são 580 municípios de fronteira que vivem uma dificuldade enorme por conta do crime organizado, do tráfico de drogas, do contrabando e de outras formas criminosas. Então, o Brasil precisa avançar um pouco mais. É claro que a regulamentação do estatuto da guarda municipal é um grande avanço, porque ele vai ao encontro dos anseios dos prefeitos e da própria municipalidade de ter segurança sobre aquilo que é de fato o interesse da população. Mas, exatamente essa questão da municipalização da segurança pública, que é uma crítica que foi feita pelo presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski. Ele acha que estão passando a responsabilidade da segurança pública para os municípios e que eles não têm condição de arcar com mais essa despeza. Isso é verdade. O presidente da Confederação tem total razão. Porque você cria uma lei, mas você não diz de onde virão os recursos. É claro que, se for concursado do município, quem vai ter que pagar é a arrecadação do município. Mas, existe o Fundo Nacional de Segurança Pública que prevê recursos para compra de equipamentos, para capacitação, para uma série de ações. Só que, aí, você devolve o poder ao poder central. O controle é o Ministério da Justiça, que vai exigir, evidentemente, projetos de acordo com as suas regulamentações, projetos executivos. Vai cair na burocracia. E haverá cada vez mais dificuldade de transferir recursos para os municípios. Esse é o grande conflito que acontece entre os municípios e o poder federal. O presidente da conflitação tem razão. Mas, por outro lado, você também dá ao prefeito o poder do controle da segurança do território que ele gerencia. Então, você mexe com o pacto federativo. Evidentemente, que tem municípios como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que tem uma arrecadação muito grande e que pode fazer os devidos investimentos. E tem municípios que não tem arrecadação nenhuma. A lei prevê consórcios, mas, de novo, estabelece, em tese, mais um conflito de competência. Quem vai gerenciar isso? A lei também prevê os conselhos que participam, Polícia Federal, Ministério da Justiça, Guardas Municipais, comandantes e tudo mais, mas não estabelece a forma como vai ser gerenciada. Então, ainda tem muita coisa que precisa ser definida. E, além da prever que os municípios deveriam estabelecer por lei municipal o Código de Conduta das Guardas Municipais. Tudo isso aí vai exigir uma discussão imensa e muitos investimentos e mais participação também da população. Muito obrigada, Antônio Flávio Tesso, pela entrevista. Ok. Ficamos por aqui. No decorrer do dia, você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação. Tchau. 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 Tchau.